Zulmira Ferreira envia bonita mensagem à namorada filho, era a mulher da vida dele. Zulmira Ferreira deixou uma mensagem especial a Maria Rocha, que falou sobre a morte do namorado no programa Gocha. Nesta quarta-feira, dia 11 de janeiro, Manuel Luís Gocha recebeu no seu programa Maria Rocha. Namorada do DJ Eddie Ferrer, filho de Zulmira Ferreira, que morreu há cerca de dois meses. Vítima de um aneurisma, a convidada falou sobre a partida do músico e acusou os médicos de negligência de quererem apenas dinheiro. No final da conversa, Maria foi surpreendida com uma bonita mensagem da mãe do namorado. Sai o quanto foi importante na vida do meu filho, se eu já sabia que vocês gostavam muito um do outro. Agora eu tive a certeza, começou por dizer Zulmira Ferreira. O meu filho realmente conheceu uma parte boa da vida e toda a segurança que ele tinha neste momento foi pela Maria. Tudo o que eu vi depois desta tragédia, vejo que era a mulher da vida dele. Vocês tinham um projeto a dois muito bonito e isso faz com que eu goste de si. Completou. Obrigado. Obrigado.